Boa tarde, ainda é boa tarde, hein? Atenção iniciante, atenção iniciante, esse derivado é muito importante para vocês que estão iniciando agora. Atenção. Olha, muito importante, ó. Vocês vão fazer aqui, ó, o Mi. Só que o Mi vocês vão soltar e vão tocar no baixo do Mi, ó. O Sol, Si e o Mi aqui, ó. Entendeu, pessoal? Iniciante. Verifique que o polegar ele baixa. O indicador sobe. O anelar sobe. O fio médio sobe, ó. E continua, ó. Isso é muito importante, gente. É muito importante para os iniciantes agora, que estão iniciando no violão. Agora eu quero ver o like de vocês também. Eu quero ver a presença de vocês. Se não, eu vou estar dando aula aqui à toa, se ninguém falar. As pessoas que estão no canal, que vêm todo dia, eu falo. Mas eu quero ver as pessoas falando. Quem está iniciando no violão, está aqui, ó. O Mi solta, a corda Mi bordão. Entendeu? Prestem atenção. E aqui vocês tocam milhares de músicas nesse pedilhado. Eu vou provar para vocês. Aí vai para o Lá. Olha o baixo do Lá. Ré. Aí vem para o Mi. Quero, 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 te dizer baixo Com tudo o carinho O que eu sinto por ti Ai, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você Fazer serenata Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Ódio, dedilhado Esquecer a paixão Solidão E vivo sem possível Entendeu, pessoal? Olha Fui ceresteiro das noites Cantei sobre o alvoreci Molhado com os pingos das chuvas Com flores Com flores Pra lhe oferecer Princesa A deusa A deusa da minha poesia Cura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Amor perfeito Resistiu entre nós dois Quem espera que depois Fosse tudo se acabar Neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos E amar Entendeu, pessoal? Olha o dedilhado Amor perfeito Amor perfeito Diga que eu não estou Dória de amor Diz que eu ouvi outro amor Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou A nossa história de amor Ficou no passado Entendeu, Pedro? Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que mais quero ter Não deu certo uma vez Nem nunca mais vai dar Iniciante Pois não era Ah, meu amor Que raiva que me dá Quanto mais eu tento te esquecer Mas eu sinto que não posso Pois eu me empreendi na sua vida Você deixou alguém a expirar Você deixou mais uma solidão Muita música dá pra tocar aqui Milhares de músicas Quem me dera meu bem E eu pudesse outra vez te abraçar Chorei a noite inteira Amanheci chorando Pelo a minha flor Depois daquela Dor foi infinita Não vejo mais o meu amor Andei de estrada fora Em meu rumo cair Ela foi embora Saudades me deixou Nenhum adeus ficou Pra mostrar a estrada Olha o dedilhado Então pessoal Comece por aqui Um tom de Mi maior Bordão Mi maior Esses três cordas aqui Esse vídeo é um vídeo construtivo Pra quem está aprendendo violão Hoje Fica fazendo isso direto É deserto onde é travesse É deserto onde é travesse O céu é maior O céu é maior Tô longe de chegar Mais perto de um lugar Mais perto de algum lugar No silêncio Uma catedral Onde eu posso ser imortal Onde eu posso ser imortal Encontrar meu bem Se de onde for O céu é maior O céu é maior O céu é maior O céu é maior quando pega quando tá fazendo só assim no baixo do mi aí vai sair o mi menor mas eles o mi menor se substitui o mi maior também ó o som de ré esse vídeo é muito construtivo deveria ser muito falado mas infelizmente o pessoal não tá levando a sério pessoal não tá levando a sério então pessoal entendeu pessoal e é isso aí salve salve galera deixem o like no domingo abençoado pra vocês no domingo no domingo no domingo Tchau.